A ONU é uma senhora! Eu sou o Goku Rosa, não? É, é ele mesmo, é com certeza. Você parece minha tia, NU. Obrigado, mano. Posso elogiá-la? Pode. Linda. Ela morreu. Linda e fria. Lindo presunto. Ei! 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 Que eu! A galera aqui curtindo esse som Tô mandando aqui tudo de bom Meu amigo, meu amigo assassino, por favor, vem aqui. Olá? Amigo assassino, sai daí, você quer matar alguém. Vem cá, oi. Olá, camarada do pau. Eu espero que você morre. Você quer chupar o meu... Vem cá. Pico. Vamo lá, ó. O meu é um círculo aberto pra cima com uma bola no meio. O meu é um C pra cima com um símbolo do rock e uma bola em cima do símbolo do rock. O símbolo do rock? O rock and roll. Os dedinho roll. Os dedinho roll. Os dedinho roll. E uma bola em cima dos dedinho roll. Ok, ok. O meu é um C pra cima com os dedinho também. Só que a bola tá dentro do círculo. Boa, man! Yeah! Oh, nice, 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 man. Come on! Fuck you, bro! Oh, eu não falo inglês. Sorry. Yes, você fucking, fucking... I love... I love... Cops. 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 Oh... Marcão, o Silzanes falou que ele veio falar. Não era pra eu falar pra ninguém, mas ele é impostor. Daí a gente finge que não sabe. Até empurrei ele aqui, cara. Oh! Isso é perigoso, cara. Você tem que parar com isso. Eu peguei um negócio de segurança. Que que serve? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu também não faço ideia. Eu vou mantê-lo. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Não sei. Tá com uma tina, tá claro? Que que é aquilo, mano? Olha a garrafada do Roberto... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah, eu tô cagando pra vocês. Gente, a gente tá mais num podcast do que jogando, né? Agora você notou isso. Três cartões de acesso. Guys, três cartões de acesso. Oh! 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 Que engraçado! Você é gostoso, gostoso, gostoso. Para de... Mano, você... Eu autorizei você também. Ai! Boa! Boa! Boa família! Boa, guys! É só vazar. Só vazar. Só vazar. Ele precisava empurrar o amiguinho... Peraí, amor! Pode, velho. Não, a gente não vai conseguir passar. Você agora. Vamos pra segunda fase. O amiguinho morreu? Graças a Deus, né? Conseguimos não matar ninguém na primeira. Olha aí! Que avanço! Eu tô com o detectorismo. Não vou poder usar. O Solzones, ele é um impostor. A gente pode tirar ele agora. Vamos tentar ganhar uma, mano. Por favor. Eu nunca vi... Olha, tem um personóide. Olha, que filho da p... O Nu votou... Foi o Nu que votou em mim! Não foi nem o coelho! Que arrombado, cara! Mas eu vou... Ah, mas eu o quê? Eu o quê? Que arrombado! Se a gente vota aí sim ali... E que é um da gente perde ali? Se tiver impostor na nave ainda assim... Gente, faz isso aqui. Ai, o espírito de natal é tão bom. Ai! O cara subiu alguma coisa. Eu não entendi. Oi! Isso, isso, segura! Pera aí, ele morreu? Ele tá puta! Ele querendo me matar! Sai, sai! Que espírito de matar aqui, ó! Ele querendo me matar! Ô, ô, ô! Eu tô numa escada! Eu poderia ter me machucado aqui de verdade, madame! Ô, Renan! Ô, é sério! Puta que pariu! Mano, foi sem querer! Puta que pariu! Puta que pariu! Tô brincando, foi por querer pra caralho! Eu vou matar! Ai, se foda! Vai pro caralho! É muito bom fazer esse tipo de coisa, eu não vou negar! É, ele foi pro caralho! Ele foi! Ele foi pro caralho! Peguei uma injeção aí! Guerra de bola de neve! Guerra de bola de neve! Olha o strength! Olha o strength! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Ele vai matar! Não! Pode vir, meu mano! Vou te dar esse prazer! Não! Ué, calma! Ele tá morto? Ele tá morto? É possível que sim! Ô, ô! Joga ele lá embaixo! Joga ele lá embaixo, Markel! Joga ele lá embaixo! Joga ele lá embaixo! Isso! Vai lá embaixo! Não, não! Você vai lá embaixo! Tá muito estranho isso aqui! Tá muito estranho isso aqui! Pronto! Vai lá embaixo, Markel! Vai lá! Vai lá! Tá muito estranho! Vai lá, Markel! Vai lá! Vai lá! Vem cá! 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 Marcos! Marcos! Vem aqui, Marcos! Um beijo! Tô brincando! Tô brincando! Eu não ia te matar! Eu não faria isso com você! Mas eu empurrei! Eu vou morrer com o Dilato! Não! Você faria isso comigo! Não! Não! Eu posso confiar em você! Não! Ô Marcos! Eu vou te dar a morta, tá? Porque você não sabe jogar! Só existe um jeito de você ganhar! Que é você ir no elevador lá embaixo! Só que eu e o vestido vamos tirar 5 segundos de arrego! Ah! Só tem eu vivo! Vai aqui Marcos! Aqui! Aqui é o elevador! Você tem que descer reto! Vai! Vai rápido! Vai! Vai Marcos! Vai! Vai lá Marcos! Vai lá Marcos! Vai Marcos! Vai Marcos! Pô! Ele ficou vivo! Ele ficou vivo! Ficou vivo! Ele ficou vivo! Ele ficou vivo! Ele tá vivo! Não! Eu vou buscar ele! Marcos, venha Venha Marcos Como que matou todo mundo? Eu não vi, velho, só vai matar um só Esmaguei o Marcos Ai, a dupla de maiores assassinos desse mundo, Renan Solzones e Vex Ah, eu fui massacrado, velho Mano, mas engraçado de tudo foi Vai lá Marcos, vai lá Marcos Ele tomou maduque, cara, ele tomou maduque E ele ficou vivo, mano, não sei como Inclusive, quem assistiu até aqui tem que deixar o like Senão a família vai passar uma dificuldade Exatamente, precisamos de dinheiro Não que a gente vá ganhar algum com like, mas... Gente, garrafa da sorte, vamos ver quem pega Boa Fuji, você vai ter sorte pra vida toda Gente, garrafa da sorte também, vamos ver quem pega Nossa, safada do mundo Eu sou um Resident Evil Foi aqui que pediram uma dança? Quem é que tá digitando igual um demônio aqui? É você, Nu Patateste? Meu Deus, já começou Eu estou um pouco chateado, porque as gameplays estão acabando e eu acabei de entrar Fique tranquilo, meu mano Ó, dance, a vida é bela Venha, meu mano, Nu Patateste Boa Boa, você aprendeu a dançar Agora vai ali na outra ponta Gente, me ajuda Por favor, vai Abre a porta Abre a porta Me olha, velho Abre a porta Socorro Que que ouve, que que ouve, que que ouve Gente, por que tá aparecendo um negócio de injeção pra mim? Porque você é um otário Você é anti-vacina E se o Solzones morresse agora? Seria da hora, hein? Cara, eu discordo dessa formação Agora, se você tomasse uma garrafada, seria da hora Ó, tá vendo? Segurei, segurei já Vai, vai, vai Bora, bora, bora Pera aí, eu tô levantando Calma, calma É os dois impostores, hein? É o Nu e o Coelho se eu morrer É os dois Deu uma garrafada no cara Otário Valeu, Marcão Tá, vamos lá, vamos lá Abre aqui, abre aqui Abre aqui, Marcão Abre aqui, Marcão Mano, mas eu sou uma mulher treinada em Krav Maga Eu sei que isso não tá Vai Abre aqui Abre ali no outro Não, por favor Filha da p... Aí, foi Seus arrombados no caralho Tá tomando seu c... também Mas ele fez tudo na família Eu sou uma vítima Fica fora aí, mano Galera, tá bem mexido Não Pô, acho que o Nu não pegou o elevador, hein? O Nu perdeu Não se preocupe, ele deu o TP Ele é o chamber Cara, o que que demora? Caiu aí, família? Então, está... No loading Caralho Esse jogo é uma bela de uma bosta, hein, meu amigo Mas que jogo... Mas que jogo merda Eu estou chateado Por que, meu mano? Eu participei de 15 minutos de um jogo merda Opa, voltou? Opa, voltou Alguém caiu Caiu gelo a perna É, eu... eu fechei Acho que eu que tinha lagado o server, então Pode jogar aí Pode votar em mim mais aí, Nu Tá tranquilo Eu voto toda vez em todo jogo Eu acho divertido Fiquei arrombado Por que tem que votar aqui? Não Ah, temos dois personóides aqui ainda Perfeito É... Desapado Os vagabundos Vocês são uns pilantres, enganadores Mano, mas... Por que que o personagem votaria assim ali? Ele sabe que não... Que que é isso aqui? Que que é isso? Ih, é o Nu 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 e o Marcos 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 Vem cá, Dani Vem, vem Vem, vem Não deixa, não deixa Como não deixa? Você é impostor É o Marcos É o Marcos É o Marcos Dois sem vergonha Mata alguém Pega ele aqui 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 Pera ai que eu fui pego também Tô chegando ai Pronto Adeus Ele gritou pro Marcos Ele gritou pro Marcos Ele gritou pro Marcos É o Marcos Mas enfim A gente é bravo, véi A gente é bravo demais Vamos dançar aqui então Vai Dois otários morreram Ajuda aqui Cara, eu fui devorado por uma planta canívora Mano, que vida infernão Cara Eu tô tomando Mano Eu tô comendo fogo Vem cá, vestidos Me ajuda aqui a abrir isso aqui Pra gente acabar logo A infelicidade desses otários Só lembra que tem umas plantas que mata Tá? Ó, tá na tua frente a planta que mata Cuidado Hahahaha Eu achei a planta que matou o Fuji Hahahaha Fuji morreu? Hahahaha Ali ó Lá na esquerda a planta levantada A planta me matou Ai, 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 ai Ah, não me diverti, mano Como é que passa por esse fogo aqui? É com extintor mesmo? Não, você pode só passar É nova atualização Por isso que tá caindo Dois jogadores? Ah, você também tem que... Você também precisa de um extintor, ó VX Gameplay VX Gameplay está morto Zones Oi Eu cansei dessa vida Uuuuuh VX Gameplay Ganhamos Ganhamos Eu achei fácil Eu achei fácil São piores do jogo O jogo é ruim Mas vocês são piores Você é desprezível Confira nossas camisetas da loja Link na descrição Manda pras amigas no zap também, né? Ó, aqui vai mandar pra todo mundo, pô